Fala guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos. Eu acabei de fazer um vídeo aqui falando sobre a minha preparação para o curso de Guerra na Selva. Você assistiu esse vídeo? Então tá nos últimos aí do canal, né? Foi um vídeo bem legal, acredito que você tenha curtido. E eu vou fazer esse vídeo aqui falando sobre a minha preparação para o curso básico paraquedista que eu fiz quando eu era cadete lá da MAM. Beleza? Então ó, já chega destruindo o like, já chega se inscrevendo no canal que esse vídeo vai ser mais um vídeo com conteúdo épico para você. Beleza? Eu já tinha feito, há uns dois anos atrás, um vídeo aqui falando sobre a minha preparação para o PQD. Eu decidi fazer outro, né? Porque como faz aí dois anos mais ou menos que eu fiz o último, então esse aqui vai ficar um pouco mais, sei lá, atual, espontâneo, melhor talvez. E se eu falar alguma coisa diferente aqui, você entende, né? Porque passaram-se dois anos aí do último vídeo e também eu posso ter trocado as bolas aqui, e a memória ela vai falhando com o tempo, não é verdade? Então vamos lá. Eu fiz um curso básico paraquedista lá na Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro quando eu era cadete da MAM. Então no terceiro ano, quando eu estava lá na MAM, né? O quarto ano de formação, terceiro ano da MAM, eu... a gente teve a oportunidade de fazer o curso lá dentro da própria MAM. Então o que que acontece? O curso para cadetes, ele funciona assim, metade do curso ele é na MAM, né? A primeira parte, que é a parte mais física de ralação, e a outra metade, ela é a parte técnica, ela é feita na Brigada Paraquedista. Então os cadetes, eles vão para o Rio de Janeiro, tá bom? Então, e aí nessa primeira parte que é feita na MAM, os instrutores lá do centro, tá? Lá da Brigada Paraquedista, eles vão para a MAM e eles aplicam o curso lá somente para os cadetes. Então, alguns dizem que é, ah, é mais tranquilo, porque lá não faz o calor que faz no Rio de Janeiro, né? Alguns falam isso, entretanto, né? Outros falam que o curso é mais pau, porque só tem cadete. Então se só tem cadete, os caras, os instrutores, eles arregaçam mesmo, porque sabem que o cadete, ele é carcasa e ele sustenta a mar. Então assim, como que funcionou a minha preparação? É isso que eu quero falar para você. Então, da mesma forma que para o Guerra na Selva, uma vantagem que eu tinha, é que eu já era atleta e eu era atleta da equipe de basquete, né? A gente treinava pesado, sim, não tão pesado quanto, por exemplo, cara, a equipe de judô, equipe de triatlo, né? Os treinos desses caras eram uns treinos brutais mesmo, tá? Então, quem é da MAM ou quem já foi ou quem pretende ser, cara, galera do triatlo, galera do atletismo, galera do judô, esses caras treinam que nem monstro, né? Então é muito massa, tá? A gente treinava pesado também, né? E inclusive, no terceiro ano, o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar o bizu com os atletas que eram cadetes do quarto ano, os caras que eram da equipe de basquete que eram do quarto ano e que já eram paraquedistas, né? Então eu comecei a pedir para os caras, a gente era parceiro ali, para eles me ajudarem, né? Para eles darem o bizu ali, dois camaradas que me ajudaram muito aí, hoje são capitães do exército, né? O capitão Douglas, né? Que inclusive fez o curso de guerra na salva comigo, o capitão Mena Barreto, né? Os caras que eram da equipe de basquete, os caras muito insanos, me ajudaram para caramba. Então assim, comecei a pegar o bizu com eles, cara. Eu já tinha um condicionamento físico muito bom, eu fazia musculação, nessa época eu era o palhaço flexão, né? Então, porra, treinava muito musculação, a parte de calistenia, eu treinava bastante e o que eu comecei a fazer muito foi treinamento de fortalecimento das pernas. Então, agachamento, leg press, eu comecei a fazer mais corridas de cálcio coturno, nada muito exagerado, pessoal, tá? Porque como a gente já tinha uma preparação, a gente não precisava fazer nada muito doido, tá? Então, mas eu comecei a fazer isso, né? Preparar mais a minha perna, comecei a fazer alguns exercícios para lombar também, tá certo? Isso eu fazia conciliando com o treino de basquete, que já era bem pesado. Então, e nesse ano também, né? Na verdade foi no quarto ano da AMAN, eu fui para a Chimalclale, né? Que é a competição lá no México. Então, cara, foi um período, eu acho que talvez um período da minha vida, que eu estava com o melhor condicionamento físico, tá? Então, basicamente foi isso que eu fiz. Eu já era muito bom de corrida, eu já fazia barra, já fazia flexão, tá? Então, assim, apesar de que eu passei sem aço na barra, lá no teste físico, para entrar no PQD também, né? Por quê? Porque a barra no PQD, ela tem que ser bem paradinha, né? Então, eu lembro que eu passei sem aço também, para passar no teste, mas graças a Deus, deu tudo certo. Então, basicamente foi assim a minha preparação. Eu lembro que eu, nessa época, eu tomava uma suplementação, né? Comia, comia muito, tomava uma suplementação ali, mas de massa mesmo, né? De hipercalórico, né? Nada ajustado por nutricionista, então não é uma parada que eu te indico, tá? Se você quiser suplementar, pode mais que seja indicado por um nutricionista, não faça o que eu fiz, beleza? Mas, basicamente foi isso que eu fiz, deu tudo certo, sofri pra caramba no curso básico paraquedista, por quê? Cara, eu era, era não, né? Sou muito grande, na pista de toros, eu me ferrava, né? Se você não sabe o que é a instrução de toros, cara, procura aí na internet, tá? É uma instrução lá que a gente fica fazendo, um canguru, um monte de exercícios com uma barra de ferro gigantesca nas costas, então como eu era mais alto que os demais, o que acontecia? Eu me ferrava, né? Porque o peso da barra ficava muito desproporcional nas minhas costas. Então, eu tive nessa época no curso também, o meu joelho sofreu demais, o meu joelho direito, até hoje eu tenho um joelho direito meio bichado aí, até por isso que ultimamente eu tô dando uma prioridade mais pra ciclismo, ao invés de corrida, tá? Então, basicamente foi essa minha preparação pro curso básico paraquedista, então, cara, o que eu indico pra você? Seja um atleta desde cedo, comece a treinar desde cedo, tenha um histórico de atleta desde cedo, coma bem, que isso vai te ajudar lá na frente, beleza? E quando você estiver lá na manfa, fazer o curso básico paraquedista, ou depois, você vai pegar os bisus aí, com quem já foi, com quem já é paraquedista, pra queimar esse seu pé preto, beleza? Então é isso, um abraço, fiquem com Deus, espero que você tenha gostado, não deixe de deixar o seu like aí, tranquilo? Fica com Deus, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!